Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou o Fábio D'Ângelo, coordenador pedagógico do Instituto Esporte e Educação e estou passando por aqui para fazer um belo, um grande convite a todos e todas. Nesse ano de 2023, o Instituto está lançando um novo projeto, que é a Escola do IEE. Qual é o seu objetivo? É formar professores generalistas, professores de educação física, coordenadores, gestores, diretores de escola, agentes comunitários de saúde, estudantes universitários e jovens em quatro temáticas de estudo e formação. E quais são essas temáticas? Uma primeira é escolas ativas, então a gente vai falar um pouco sobre a importância da linguagem corporal e do movimento para a educação integral das crianças e jovens. A gente tem uma segunda temática, que é a metodologia IEE de esporte educacional e nessa temática a gente vai abordar princípios e métodos para a gente fomentar e qualificar a educação física nas escolas, na perspectiva da inclusão, do respeito à diversidade e pensando também em como a gente amplia o universo e a cultura corporal das crianças e jovens. Uma terceira temática é o condicionamento funcional, então nessa temática, nesse conteúdo a gente vai abordar jeitos e métodos para a gente ministrar aulas de ginástica para adultos. E uma quarta temática que é a liderança juvenil, onde a gente forma tutores e jovens nesse conceito de liderar projetos e programas nas comunidades a partir do esporte. A escola do IEE vai funcionar aqui na Zona Sul de São Paulo, próximo à Ponte do Murumbi, com aulas presenciais e também atividades em EAD. Em média, os cursos têm a duração de 60 horas e todos e todas vão receber um certificado de conclusão a partir da trajetória formativa que for realizada. Um outro diferencial é que esses cursos são gratuitos e também a gente vai ter momentos onde a gente vai sortear livros, outros cursos na escola do IEE, kits de material esportivo, camisetas. Enfim, a gente está preparando aqui formações bem interessantes e que são bem conectadas com a prática, com o chão da escola, com o chão das comunidades, enfim. Quem vier participar vai poder então se qualificar e melhorar a sua competência, a sua habilidade aí nessas diferentes temáticas. As inscrições já estão abertas e vocês tendo interesse é só acessar o link que vai estar aqui nesse vídeo, tá bom? Então, nós aqui do Instituto Esporte e Educação estamos bem ansiosos para que vocês venham participar desse projeto e que a gente possa melhorar a educação aí do nosso país. Um abraço e até breve!